Os estoicos valorizam a resposta racional em vez da emocional, especialmente em situações desafiadoras. Esta abordagem é particularmente importante em relacionamentos, onde a comunicação eficaz é fundamental para resolver conflitos e fortalecer a conexão entre os parceiros. Ao enfrentar desafios na relação, é crucial adotar uma comunicação calma e ponderada. Isso significa ouvir ativamente e responder de maneira equilibrada, considerando as perspectivas de ambos os lados antes de chegar a uma conclusão ou tomar uma decisão. Importante ressaltar que priorizar uma resposta racional não implica em suprimir emoções. Pelo contrário, o estoicismo reconhece a importância das emoções como parte da experiência humana. A chave é expressar essas emoções de maneira construtiva, em vez de deixar que elas dominem e levem a reações impulsivas ou destrutivas. Isso pode envolver técnicas como fazer uma pausa antes de responder durante um desacordo, ou expressar sentimentos de maneira clara e direta, sem culpar ou atacar o parceiro. Expressar emoções de forma construtiva também significa ser honesto sobre o que se sente, mas de uma maneira que seja respeitosa e considerada. Por exemplo, em vez de dizer, você sempre me faz sentir ignorado, pode-se dizer, sinto-me ignorado quando acontece isto e gostaria de conversar sobre como podemos melhorar essa situação. Esta abordagem facilita um diálogo aberto e construtivo, onde ambos os parceiros se sentem ouvidos e respeitados. A resposta racional no estoicismo envolve a aceitação de que nem todos os problemas podem ser resolvidos imediatamente ou da maneira que desejamos. Isso nos ajuda a manter a calma e a paciência, evitando reações exageradas a pequenos contratempos ou desentendimentos. Reconhecer e aceitar as limitações tanto nossas quanto do nosso parceiro pode levar a um entendimento mais profundo e a uma relação mais harmoniosa. Ao promover um diálogo saudável e compreensivo, é essencial para qualquer relacionamento. Isso significa não apenas falar e expressar nossas próprias emoções e pensamentos, mas também estar disposto a ouvir e entender verdadeiramente o ponto de vista do parceiro. A comunicação eficaz é uma via de mão dupla, onde o respeito mútuo e o desejo de compreender o outro são fundamentais. Isso leva a uma comunicação mais saudável, a um entendimento mútuo mais profundo e, em última análise, a um relacionamento mais forte e gratificante. Ao abraçarmos a independência emocional, nós não apenas melhoramos nosso bem-estar pessoal, mas também trazemos uma versão mais saudável e equilibrada de nós mesmos para nossos relacionamentos. Quando não dependemos exclusivamente do nosso parceiro para nossa felicidade, removemos um peso enorme dos ombros dele. Isso cria um espaço para que o relacionamento floresça de maneira mais equilibrada e harmoniosa. Além disso, essa abordagem estoica nos ajuda a manter uma perspectiva clara durante conflitos ou desafios no relacionamento. Em vez de reagir de maneira impulsiva ou emocional, podemos responder de maneira mais calma e considerada, focando no que realmente importa. Isso fortalece nossa capacidade de comunicação e compreensão mútua. Essa independência não significa que não precisamos ou não desejamos o apoio e o amor de nossos parceiros. Pelo contrário, quando nos aproximamos de nossos relacionamentos a partir de um lugar de plenitude, em vez de carência, somos capazes de dar e receber amor de uma maneira mais profunda e significativa. Assim, paradoxalmente, ao sermos emocionalmente independentes, podemos construir uniões mais fortes e mais íntimas com aqueles que amamos. Portanto, ao cultivar a independência emocional, inspirados pela sabedoria estoica, não apenas nos fortalecemos como indivíduos, mas também enriquecemos e fortalecemos nossos relacionamentos. Praticar a virtude e a empatia é fundamental na filosofia estoica. Os estoicos, seguindo os ensinamentos de figuras como Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio, colocam grande ênfase na importância de cultivar qualidades como justiça, generosidade e compreensão. Estes valores não são apenas princípios abstratos, mas guias práticos para a interação humana e o fortalecimento de relacionamentos. Ser justo no contexto de um relacionamento significa tratar o parceiro com equidade e respeito. Isso implica em ouvir ativamente, considerar seus sentimentos e pontos de vista e evitar julgamentos precipitados. A justiça também envolve a partilha equitativa de responsabilidades e a busca por soluções que beneficiem ambos os parceiros, promovendo uma dinâmica de igualdade e respeito. A generosidade, outro pilar do estoicismo, vai além da partilha material. Trata-se de ser generoso com o nosso tempo, atenção e apoio emocional. Significa estar presente nos momentos de necessidade do parceiro, oferecendo uma escuta empática e apoio incondicional. A generosidade também se manifesta na capacidade de perdoar e seguir em frente, deixando de lado ressentimentos e mágoas para o bem maior da relação. A compreensão, por sua vez, é a habilidade de se colocar no lugar do outro, reconhecendo e validando seus sentimentos e experiências. No contexto de um relacionamento, isso significa tentar entender as preocupações, medos e alegrias do parceiro, mesmo quando eles diferem dos nossos. A compreensão leva a uma comunicação mais eficaz e a um vínculo mais forte, pois ambos os parceiros se sentem vistos e valorizados em suas individualidades. Ao incorporar essas virtudes em nossas relações, criamos um ambiente onde o amor pode florescer de forma mais profunda e significativa. O respeito mútuo se torna a base da relação, permitindo que cada parceiro se sinta seguro e valorizado. A compreensão mútua facilita a superação de desafios e conflitos, pois há um esforço conjunto para entender e atender às necessidades do outro. Além disso, essas práticas estoicas nos ensinam a apreciar o relacionamento pelo que ele oferece no presente, sem expectativas irrealistas ou demandas excessivas. Aprendemos a celebrar e agradecer pelas qualidades e momentos compartilhados, ao invés de nos concentrarmos no que falta ou no que poderia ser melhor. Em última análise, ao nos guiarmos pelos princípios de virtude e empatia do estoicismo, não só enriquecemos nossos relacionamentos amorosos, mas também aprimoramos nossa própria jornada de crescimento pessoal. Essas práticas nos tornam parceiros mais atentos, compreensivos e amorosos, contribuindo para uma união mais harmoniosa e satisfatória. Viver o momento presente é um conceito-chave no estoicismo, uma filosofia que nos ensina a focar no aqui e agora, aceitando cada momento como ele se apresenta. No contexto dos relacionamentos, essa ideia assume uma importância ainda maior. Significa valorizar cada segundo passado com o parceiro, apreciando as experiências compartilhadas, grandes ou pequenas, e encontrando alegria nas rotinas diárias e nos momentos especiais juntos. No estoicismo, a ênfase em viver o presente é uma forma de reconhecer que o passado já foi e o futuro ainda está por vir, e que o único momento verdadeiramente nosso é o presente. Em um relacionamento, isso se traduz em não se prender excessivamente a erros ou desentendimentos passados e também não se preocupar demais com as incertezas do futuro. A preocupação excessiva com o passado pode levar a ressentimentos duradouros, enquanto a ansiedade com o futuro pode criar expectativas irrealistas e tensões desnecessárias. Ao se concentrar no presente, casais podem desenvolver uma apreciação mais profunda um pelo outro e pelo relacionamento em si. Isso envolve ouvir ativamente quando o parceiro fala, estar totalmente presente durante o tempo juntos e celebrar as pequenas conquistas e alegrias cotidianas. A prática de estar presente também ajuda a reconhecer e apreciar as qualidades únicas do parceiro e a gratidão pela sua companhia. Além disso, vivenciar o momento presente ajuda a aliviar a pressão de tentar controlar cada aspecto do relacionamento. Em vez de se preocupar em moldar o relacionamento de acordo com algum ideal ou plano futuro, os parceiros podem aprender a fluir juntos com os altos e baixos da vida, adaptando-se e crescendo juntos. Em vez de guardar rancores ou deixar problemas não resolvidos se acumularem, lidar com eles no momento presente permite uma resolução mais clara e direta, promovendo um ambiente de honestidade e abertura. Finalmente, viver o presente no contexto de um relacionamento não significa ignorar o passado ou deixar de fazer planos para o futuro. Em vez disso, trata-se de encontrar um equilíbrio saudável, onde as lições do passado e os sonhos para o futuro são integrados de maneira que enriqueça o presente. Em resumo, ao incorporar a prática estoica de viver o momento presente em um relacionamento, os parceiros podem fortalecer seus laços, aumentar a gratidão mútua e construir uma base sólida para o futuro. Isso transforma cada dia compartilhado em uma oportunidade para celebrar o amor, o crescimento e a companhia um do outro. Por fim, o desapego saudável e a manutenção de expectativas realistas são elementos vitais para um relacionamento duradouro e feliz conforme ensina o estoicismo. Esta filosofia não promove o distanciamento emocional ou a indiferença, mas sim a arte de amar de forma equilibrada, sem a possessividade ou dependência que muitas vezes podem prejudicar as relações. O desapego saudável, na visão estoica, é entender que, embora possamos profundamente amar e nos importar com nosso parceiro, nossa felicidade e senso de identidade não devem depender exclusivamente dele. Isso significa reconhecer e respeitar a individualidade e a liberdade de cada um dentro do relacionamento. Ao praticar o desapego saudável, nos permitimos experimentar um amor mais puro e livre, um amor que apoia e encoraja, ao invés de restringir ou controlar. Além disso, a manutenção de expectativas realistas é crucial. O estoicismo nos ensina a abraçar a realidade como ela é, reconhecendo que a perfeição é um ideal inatingível. Aplicando isso, significa aceitar que tanto nós quanto nossos parceiros temos falhas e limitações. Ao invés de buscar um parceiro idealizado ou um relacionamento sem problemas, aprendemos a valorizar e amar o parceiro real que temos ao nosso lado. Isso envolve compreender e aceitar suas fraquezas, assim como valorizar suas forças e qualidades únicas. Esta abordagem realista nos ajuda a evitar frustrações e desapontamentos que podem surgir quando nossas expectativas não são atendidas. Em vez de nos concentrarmos no que falta no relacionamento, podemos apreciar o que está presente, celebrando os aspectos positivos e trabalhando juntos para superar os desafios. O estoicismo também nos encoraja a encarar os desafios e mudanças nos relacionamentos com uma atitude de aceitação e adaptabilidade, reconhecendo que a mudança é uma constante na vida. Adotamos uma postura flexível e aberta, capaz de ajustar-se às novas circunstâncias e crescer com elas. O desapego saudável e as expectativas realistas nos ensinam a encontrar um equilíbrio entre dar e receber. Entendemos que, enquanto devemos nos esforçar para ser o melhor parceiro possível, também é essencial cuidar de nós mesmos e manter nossa própria identidade e bem-estar. Aprendemos a amar de forma equilibrada, apreciando plenamente o parceiro que temos, aceitando as imperfeições inerentes a todos os relacionamentos e crescendo juntos através dos desafios da vida. Ao aplicar o estoicismo em nossos relacionamentos, pode abrir caminho para uma parceria mais forte, mais feliz e mais significativa. Lembre-se, é sobre controlar nossas ações e reações, comunicar racionalmente, praticar a independência emocional, virtude e empatia, viver o presente e ter um desapego saudável. Obrigado por assistir. Não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever para mais conteúdo inspirador. Até a próxima!